Olá, muito bom dia. É com prazer que estou aqui, ao vivo e em direto, a curtir a subida de visão do Atlético e a presença na final do Jamor. É um prazer imenso. Felicitar uma equipa que visga ao vivo e ganhar um a zero ao Rabo Peixe. E estou bastante confiante para a final de domingo, muito embora o ótimo trabalho já tenha sido conseguido em pleno e a subida seja uma confirmação do atual e real valor de uma equipa histórica do futebol e juízo. Vamos Atlético. Grande abraço e tudo bom.